Zefa Leonel quer romper o contrato de negócios com Ariosto. Eu aceito conversar, mas tem que ser Zefa Leonel, em pessoa. E Marcelo Gouveia descobre que Arthur esconde algo dos Leonel. Vai ter que jurar que nenhum dos matutos sabe que eu e o Mar Deodora estamos juntos. Juntos? Hoje, no Rancho Fundo. Resumo do capítulo 105, que irá ao ar na quinta-feira, dia 15 de agosto. Ariosto exige falar com Zefa Leonel antes de reincindir o contrato. Caridade ajuda Primo Cícero. Deodora diz a Vespertino que se casará com Ariosto. Ariosto fala com Arthur sobre Deodora e Marcelo Gouveia escuta tudo. Que nota informa Zefa Leonel as condições do sogro para desfazer o contrato. E seu tipo Leonel se enfurece. Caridade encontra esperança. Marcelo tenta intrigar Anastácio e Bem-Vinda contra os Leonel. Arthur se preocupa por não conseguir falar para a que nota que atropelou Blandina. Blandina faz uma reunião com toda a família para anunciar sua separação. Zefa Leonel procura Ariosto. Gente, será que o Ariosto vai conseguir enrolar a Zefa Leonel para ela desistir de reincidir um contrato com ele? Olha, eu não sei, do jeito que o Ariosto vai maquiar vélico, ele vai conseguir dar um jeito. Ele já enrolou a Zefa uma vez, fazendo de bonzinho, né? Pode ser que ele consiga, né? Mas é vocês. Escrevam aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa novela. O que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje. Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? E como eu sempre peço, vocês já estão cansados de ouvir isso. Mas não custa nada eu pedir para reforçar para vocês que nos ajudem. Ajudem o nosso canal assistindo os nossos vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal. Ativando o sininho para receber minhas notificações. Porque o YouTube sempre informa quando a gente posta vídeo novo aqui no canal. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares. Para que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte da nossa comunidade. E assim possamos atingir as metas de 10 mil, 50, 100 mil inscritos aqui no portal Entretudo, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!